Salve, salve todo mundo do mundo! Galera seguinte, agora já são quase meia noite, 11h29 e galera seguinte, acabei de receber ligação de segurança que tá tendo muito barulho aqui na casa, muito barulho e as luzes são todas acesas, tá ligado? Porém, a gente tava aqui na casa do Elite mais cedo, mas a gente foi embora, apagou as luzes e tipo, não tem mais barulho, então eu tô gravando esse vídeo, vou entrar na casa, não sei se tem alguém, não sei, o Elton não tá aqui, mandei mensagem pra ele, ele já falou que não tá aqui e mano, tô meio com medo, vamos entrar. Bom galera, chegamos aqui na casa e pra começar, mano, tudo aceso, mano, tudo aceso, e outra, olha esse barraial que tá aqui, mano, não entrou, mano, deixa eu dar uma olhada por aqui por fora primeiro, Du, porque, mano, tudo aceso, juro que a gente foi embora e apagou as luzes, mano, juro, 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 juro. Mano, então vamos entrar aqui, segura a câmera aqui pra mim, ideia, cuidado. Mano, você tá percebendo? Vê, mano, é, eu tô, né? Três cadeiras, quatro cadeiras fora de... Quatro, mais uma aqui, velho. Ué, por que o cara deu o bolso das cadeiras aqui? Quatro cadeiras fora de... Cozinha não tá desorganizada, pelo menos. Mano, sabe o que é estranho? O Elton falou assim, ó, que... Segura a câmera de barulho. Como é que barulho? Deve ser barulho das cadeiras, cara, no chão. Olha aí. Mano, olha como tá o teto do quarto das... Dá um zoom lá em cima. Olha lá, cheio de bolha, mano. Teto do quarto das relíquias, tá ligado? Nossa. Não sei o que estranho tá aqui, velho. Mano, todas as luzes da casa tá acesa. Nossa, tô tirando, hein? Ué. Tava aqui, ó. Eu lembro que tava aqui. Um pouquinho tensionado. Entra o cara ali. Mas, seguinte... Vai na frente. Ah, vai ser. Deixa eu pegar isso aqui na mão. Confio. Juro. Ó, isso não tava aqui. Tem alguém, mano. Tem alguém na casa, mano. Tem alguém, tenho certeza. Tem alguém na casa. Tem alguém que deve tá vindo aqui, fazendo um rolaço. Olha, o pessoal tá vindo e dormindo aqui. Tô com medo de entrar aqui, né? Tá. Tô com medo de entrar aqui. Escutou? Uhum. Peraí, calma, filho. Não vai assim. Não, hein, mas abriu a porta. Escutou uma resposta, filho. Piada, ouviu passar o bagulho ali. Juro, 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 juro. Ah, eu juro, juro. Juro, juro. Juro, juro. Não, não, não. Não, tem alguém ali na casa. Liga o bagulho. Pessoal, um cara ali atrás. Você tá fazendo sério? Zouando ou fazendo alguma coisa. Pá! Ô, Pé, não, não, não. Olha aqui, tu tá fazendo piada. Calma, Pé, calma. Vamos trocar as coisas. Pé, não, não. Deixa eu ver. Ai, que susto, mano. Olha aquele boneco ali, aquele bicho ali. Não, eu tava filmando-se ali no quarto, passou, olhou atrás de puto preto, mano. Tô falando sério, mano? Não, tô falando sério. Eu tô falando sério. Eu vi só a porta meio que fechando. Será que não foi o vento, não? E essa aqui tá no meio da polícia já? Hã? Não liga pra polícia? Não, mano. Polícia, hein. Eu vi polícia. Eu nem sabe se é o... Eu e o porteiro. Ó, cá, cá. Bem vendo. Você tá citando barulho? Caralho. Mano, não tá vindo esses barulhão do caramba. Cuidado, Du. Cuidado. Cuidado, mano. Tem alguém na casa, mano. Juro. Tem muito alguém na casa. Tem muito alguém. Acorda, Dani, né? Tem alguém? Não, certeza. Olha a porta lá dela. Abre aí essa porta. Cuidado. Você tem que ver a porta que vai entrar aqui. Hã? Tá de boa? Abre aí, deixa eu ir. Mano, que sacão aqui? Pega esse sacão aí. Estranho. Vamos... Vamos acordar o líder por aqui, ó. Por trás. Tá escutando? Entra dentro da casa. Entra dentro da casa. Calma. Vamos fazer isso. Entra dentro da casa que nem eu. Vem pra cá. Acorda o líder. Ai, que ator. Tímido, mano. Que medo do caralho que eu tô, tio. Não, não. Tô, olha o carro. Vamos ver. Vamos ver. Eu escutei também. Agora eu dei no quarto do líder. Tô. Carrega isso porque não tem vizinho nessa casa. Não, mano. Não tem vizinho. Ah, vizinho que entra na casa dos outros. Que vizinho que é esse do cacete? Não tem barulho que eu ouvi ninguém entrando aqui, ó. Não sei, mano. Tem a morrada, hein? Morredíssima, né? Agora. Não, agora eu não sei nem onde tá, né? Vamos ligar pro Boto. Vamos ligar pro Boto. Vamos ligar. O senhor tá no carro. O senhor tá no carro. O senhor tá aqui. Tá aí, liga pro Boto. Liga pro Boto. Galera, é o seguinte. Vamos ligar pro Boto. Tem alguém na casa que a gente percebe muito barulho. Mano, pode ser vento também. O que cê acha? Não é vento. Eu vi o cara, velho. Eu vi o cara passar o tremendo. Eu não vi nada, não vi nada. Eu vi o bagulho preto. Bagulho preto. Parece o capuz preto. Opa. Fecha aí, Edu. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Troca, troca. Ai, 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 ai. Que isso? Que isso? Vai pegar o boto, tá? Abriu, abriu a porta ali. O cara tá ali, o cara tá ali. Fecha aí, fecha aí, fecha aí. Fecha, fecha. Fecha aí, fecha aí. Hã? Você deixou o facão lá? Ué, eu não estou indo para por aí, viado. Cuidado, cuidado. Volta e pega o facão. Ah, ninguém mandou você deixar. Vai. Vai. Vai, pega, pega, pega. Vem, vem, vem. Vai. Deixa o porta. Como é que isso? Que sucesso, filhado. Piada, tem alguém? Será, mano? Liga pro boto, liga pro boto. Chama o boto. Me mexeu sozinho, velho, meu coração. Vamos chamar o boto, vamos chamar o boto. Nossa, velho. Vai. Vamos chamar o boto, vem. Não, vem. Liga pro boto. Vai ver a polícia também. Polícia também? Não, eu não me engano. A polícia vem, viado. Agora, gente, os caras vêm pegar o boto, vai tentar o cacargado. Ele pro boto, vem. Vem pro boto. Fala pra ele vir pra cá. Agora, agora. Juntos agora. Fala pra ele vir pra cá agora. Fala pra você pra cá agora. Vem, velho. Ô, deixa eu ver. Ô, viado, fala um pouco aqui. Caiu, velho. Caiu. Ai, me faz um tempo alto, velho. Caiu. Liga pra ele. Liga pra ele. Liga pro boto. Liga, 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 liga. Liga. Tô estando barulho. Liga pro boto. Vamos lá pra fora. Lá pra cima. Liga pra ele. Liga pra ele. Vai, vai, vai. Capa. Liga pra ele. E aí, pedra. Liga pra ele de verdade mesmo. Sério? Que medo, tio. Que medo, juro. Ué, vê essa churrasqueira. Faz tempo que não desligou. Por que tá saindo fumaça? Não atende, desgraçado, mano. Hã? Não atende, desgraçado, viado. Viado, tá perigoso aqui, hein, mano. Quem não tá aí, viado? Não sei o que não é os caras, mano. Não, o boto. Pera, não tá atendendo, mano? Mano, já sei. Vamos correr pro carro. A gente vai embora. Liga pro boto e volta depois. Pega o facão. Cadê o facão? Não, vamos deixar a coisa aqui, não. Ô, boto. Deixa eu falar pra você. Vocês estão fazendo algum vídeo, alguma coisa na casa? Não, viado. Eu tô dormindo, eu tô em casa. Ô, tem alguém aqui na casa que... Fala, pô, eu tenho alguém aqui na casa. Não é pra ligar a polícia também, mano. Tá bom. Não, tem alguém aqui na casa. Não é, não é, não é coisa, não. Não, eu tô falando sério mesmo. Tem alguém aqui na casa, aqui, Pia. A do Elite. É, aqui na do Elite. Ô, boto. Deixa eu filmar aqui, Du. Deixa eu falar com ele. Botou? É? Vem pra casa do Elite agora. Tá, eu vou acordar agora. Vem, mano. Vem, vem, de verdade, mano. Tem alguém aqui. Os bagulho que ainda tava brisando e eu sei aquela hora é verdade, mano. Tem alguém aqui. Tá, eu tô vendo aí. Eu aviso o Elja. Tá, eu não vou ficar aqui. Eu vou sair com o meu carro. Vou esperar você chegar. Tá, eu vou ver, então. Tá? Mano. Du, eu vou vazar, velho. Vamos. Vamos. Vamos pra casa, então. Bora. Ok, mano. Não dá pra ficar aqui. Não dá. Vamos esperar o Boa te chegar. Mano, vamos correr pro meu carro. Vai. Vem, 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 vem. Vai. Nossa. Você é louco, tio. Você é louco. Tô. Tô acima. Então, mano. Bora. Tô acima. Legenda Adriana Zanotto